Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Na aula de hoje vamos comentar sobre as espécies de liberdade provisória no Código de Processo Penal. A primeira delas é a concessão da liberdade provisória mediante fiança. Esta disposição está no artigo 322 do Código de Processo Penal. Lá diz que a autoridade policial, quando faz a prisão de alguém, se essa pessoa cometer um crime cuja pena máxima é de até 4 anos, a própria autoridade policial pode conceder a fiança e o agente pagando a fiança vai sair em liberdade. Agora, quando o crime que ele praticou ultrapassa esse patamar de 4 anos, a fiança pode ser solicitada ao juiz. Esta previsão estará no parágrafo único do artigo 322. A segunda possibilidade é a concessão da liberdade provisória sem fiança, quando o juiz verifica o estado de pobreza da pessoa que foi presa. O magistrado, ao analisar o caso, vê que é possível a concessão da liberdade mediante a fiança. Só que, analisando a situação econômica da pessoa que foi presa, verifica-se que mesmo com a concessão da fiança, o indivíduo não vai conseguir pagar ela. O juiz, então, verifica o estado econômico ruim, o estado de pobreza da pessoa que foi presa. E assim, ele pode conceder a liberdade provisória sem fiança, com base no estado de pobreza do agente. Esta previsão está no artigo 350 do Código de Processo Penal. A terceira possibilidade é a concessão da liberdade provisória, quando o juiz verifica que o agente praticou o crime, o delito, amparado por uma excludente de ilicitude. Aí, ele vai fazer a concessão da liberdade provisória, com base no artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal. As excludentes de ilicitude estão previstas no artigo 23. Por último, a liberdade provisória pode ser concedida também quando há a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Quais são eles? Garantia da lei pública para assegurar a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução. Quando não estão presentes nenhum desses requisitos, bem como o caso demonstra ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o juiz também pode conceder a liberdade provisória. O artigo 321 fala sobre essa possibilidade de concessão da liberdade provisória quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e o artigo 319 e 320 dispõe sobre as medidas cautelares diversas da prisão. E para encerrar nossa aula, quais os casos que não permitem a imposição da fiança? Eles estão previstos no artigo 323 e 324 do Código de Processo Penal. Ambos os artigos apresentam um rol taxativo, como por exemplo, quando há prática de tortura, de tráfico de drogas, de crimes civis ou militares. Lendo o artigo 323 e 324, eles apresentam um rol taxativo. E se acontecer alguma dessas hipóteses previstas nesses artigos, não cabe a imposição da fiança. Espero que tenham gostado da dica de hoje e continuem acompanhando.